Tava, 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 tava no peão, no rolê Casalequina Tava no peão, no rolê Casalequina Lá tava o charada, o sabão e o coringa Umas no veloz, outros tava no sunata E quem tava no toque, meu mano menor da Al-Qaeda E na minha garota, aquela que eu vi na revista Quando eu fui saber, que ela paga de artista Nenhuma condição, ela comentou com as amigas Que esse aí é o Ferreira do bairro da Bela Vista Então vem bandida, capa de revista Vou te dar uma condição, vou mudar a sua vida Então vem novinha, que tu não se arrepende Vai andar só de Yornet, do X1, pós de Cayenne Então vem bandida, então vem ruivinha Vai andar de mil e cem, nova cavas aqui ninja Então vem bandida, que tu não se arrepende Vai andar só de Yornet, do X1, pós de Cayenne Então vem bandida, capa de revista Vou te dar uma condição, vou mudar a sua vida Tava no peão, no rolê casalequina Lá tava o charada, o sabão e o coringa Umas no veloz, outros tava no sonata E quem tava no toque, meu mano menor da Al-Qaeda E na minha garota, tava aquela que eu vi na revista Quando eu fui saber, que ela paga de artista Dei uma condição, ela comentou com as amigas Que esse aí é o Ferreira do bairro da Bela Vista Então vem bandida, capa de revista Vou te dar uma condição, vou mudar a sua vida Então vem novinha, que tu não se arrepende Vai andar só de Yornet, do X1, pós de Cayenne Então vem bandida, então vem ruivinha Vai andar de mil e cem, nova cavas aqui ninja Então vem bandida, que tu não se arrepende Vai andar só de Yornet, do X1, pós de Cayenne Então vem bandida, capa de revista Vou te dar uma condição, vou mudar a sua vida